Lote 21, 3504 da hora. É um touro espião em vaca maguila. Seu grande destaque é a superprecocidade que ele apresenta. Ele foi o primeiro da safra, dando sêmen de qualidade e espermatozoides vivos antes dos 10 meses de idade. Isso é a resposta do próprio pai, o rei espião, que foi um touro precoce e passou isso por seu descendente. Ele foi matéria de globo rural, dando ênfase nessa característica dele. Além de tudo, ele é top 1% de MGT, DECA1 com 24,75% no índice ABCZ, além de uma régua de DEPs muito equilibradas. E DECA1 em todas as principais características de produção. Muita qualidade o garrote.